Nesta edição da Semana de Reabilitação Urbana de Lisboa, o Grupo Press-Tran teve a oportunidade de iniciar os trabalhos, moderando uma mesa redonda que debateu dois temas fundamentais que impactam o nosso setor. A digitalização, a indústria 4.0, ou seja, o BIM, também associado, e a questão da descarbonização. Nós tivemos esta oportunidade também, no âmbito desta mesa redonda, de perceber quais são, no fundo, as preocupações do setor e também qual é a oportunidade que nós temos com a indústria 4.0, com também a industrialização da construção, em conseguir colocar habitação mais barata e mais rápida no mercado. Depois, no segundo painel, tivemos também uma participação em que aqui, já no âmbito dos condomínios, ou seja, promovido pela Associação de Condomínios, percebermos também qual a contribuição que nós podemos dar, nós como fabricantes de materiais de construção, nesta renovação que nós queremos do edificado. Aqui foi perfeitamente identificada que a solução passa pelo isolamento, ou seja, o isolamento da componente opaca, isolamento das fachadas, da cobertura, para de alguma forma também conseguirmos ter conforto, com menos gastos energéticos. Depois, identificando todos estes problemas que estavam sujecentes àquele setor da reabilitação e da construção em Portugal, o nosso segundo painel, no segundo dia, mais técnico, acabou por apresentar as soluções, como as placas de gesso da Giptec, a lã mineral da Vocalis, a própria argila expandida que nós temos no grupo da Nexclay. Este conjunto de produtos preconizaram soluções e preconizam soluções que nós apresentámos, nomeadamente na questão da reabilitação urbana e da redução energética, tanto a parte da térmica, mas também focando nos aspectos essenciais que têm a ver com a acústica. E aí chama a atenção também o que aconteceu neste espaço, em que nós tivemos a oportunidade de revestir uma das paredes principais do evento com a lã mineral vocal à vista, contribuiu significativamente para o melhor conforto acústico do espaço, que foi realçado pelos participantes. Por isso, chegámos a este último dia, de regravar isto no último dia, em que vamos apresentar os vencedores do Prémio Jovem Arquiteto, desde já os parabéns ao vencedor e aos finalistas, mas também a todos os que participaram, todos os que concorreram, esperando que tenham um maior sucesso profissional. E já agora, utilizem os nossos materiais e espero que os nossos materiais também promovam essa melhor arquitetura e arquitetura de qualidade.